RKA4JL Olá, pessoal! Prontos para mais um vídeo? Há um tempo atrás, lá no curso de álgebra, a gente aprendeu a fatorar coisas do tipo x² menos y². Inclusive, chamamos isso de diferença de quadrados. Vimos que essa expressão poderia ser escrita como x mais y multiplicado por x menos y. Afinal, se eu multiplicar esses caras aqui, eu vou chegar novamente em x² menos y². Quer ver? Vamos fazer isso aqui só para brincar um pouco. Se eu fizer x vezes x, eu tenho x². Se eu fizer x vezes menos y, eu tenho menos xy. y vezes x, mais xy. E y vezes menos y é menos y². Esses carinhas eu acabo cancelando e o que me sobra é x² menos y², não é verdade? E agora vamos para o assunto principal desse vídeo, que vai ser tentar fatorar uma soma de quadrados. Ou seja, eu quero tentar fatorar essa expressão aqui, x² somado com y². Antes de a gente aprender o que era um número imaginário, o que era um número complexo, não tinha como eu fazer essa fatoração. Mas agora, com os números complexos, a gente vai conseguir. Inclusive, eu sugiro que você pause o vídeo e tente fazer antes de mim. Então, vamos lá. Vamos começar. Bom, pessoal, a estratégia que eu vou usar aqui é tentar usar a unidade imaginária para fazer essa soma de quadrados virar uma diferença de quadrados, porque a diferença eu sei como que eu faço para fatorar, não é? Então, primeiramente, posso escrever esse x² mais y² como sendo x² subtraído de menos y². Afinal, menos com menos dá mais. Subtrair o oposto é a mesma coisa que somar, só que escrever menos y² é a mesma coisa que fazer menos uma vez o y², ou seja, isso aqui é menos 1 vezes y. E, por definição, a gente tem que menos 1 é igual a i². Essa aqui é a nossa definição de i². i² é igual a menos 1. Vamos reescrever agora este valor usando essa igualdade que a gente acabou de lembrar. Portanto, temos aqui x² menos... Agora, ao invés de usar o menos 1, eu vou usar este i². Então, vai ficar x² menos i² vezes y². Agora, eu acho que você percebeu para onde a gente vai com essa história aqui. Mas eu quero deixar isso bem explícito, bem mastigado para você. Então, a gente tem que isso vai ser x² menos i vezes y². Pronto, pessoal! Temos aqui nossa diferença de quadrados. Usando o nosso número i, usando a nossa unidade imaginária, consegui escrever essa soma de quadrados como se fosse uma diferença de quadrados. e diferença de quadrados a gente consegue fatorar. Isso aqui vai ser, então, x somado com i vezes y. Não é verdade? Isso aqui eu vou multiplicar por x menos i vezes y. E pronto! Fizemos aqui a nossa fatoração de uma soma de quadrados. podemos verificar, podemos verificar multiplicando estes termos aqui e vendo que vai chegar em x² mais y². Quer ver? Vamos fazer para nos divertir um pouquinho, não é? Vamos lá! Realizando o produto, então. x vezes x é x². Agora, x multiplicado por menos i vezes y vai dar menos i xy. Mais i y multiplicado por x vai dar mais i xy. Para finalizar, mais i y multiplicado por menos i y vai dar menos i² y². E do que resultou aqui, menos i xy com mais i xy, isso aqui dá zero, né? A gente pode cancelar. Novamente, por definição, i² é menos 1. Então, este carinha aqui é menos 1. E menos vezes menos 1 vai dar mais 1, né? Subtrair um negativo é a mesma coisa que somar. Nos sobrou aqui x² somado com y². Eu espero que, com isso, você tenha tido um vislumbre de alguma das utilidades da nossa unidade imaginária, do nosso i. Afinal, com a ajuda do i, a gente conseguiu fatorar uma soma de quadrados. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo!